O pessoal tá falando, né? O Taquinho faz, obviamente, uma falta gigante, mas o Coldzera, ele já foi em Game Leader, né? Ele já jogou com o Capitão um bom tempo. Ô, caralho, pra onde foi essa molotov? E o cara tomou? Tomou! O cara tomou. Eita, olha aí, o jogo é beta? É beta? Caralho, jogo novo aí, ó. Coitado do Channels, velho, já foi bancado pro cara. Ele fugiu da molotov e tomou um hit de 40. O que é que significa ser feliz? Porque parece que todos não sabemos.